O rei demônio mais forte de todos os tempos reencarna dois mil anos depois e se matricula na escola de reis demônios, mas é zoado por não ser um nobre. No entanto, ele não fica de cabeça baixa e bota os nobres tudo pra mamar com seu poder. Fica ligado que esse anime é brabo. A história começa com uma garota chamada Misha no seu primeiro dia de aula na escola do rei demônio. Ela deixa seu convite cair e quem pega é o protagonista, Anus. Sim, esse é o nome do fera aí, pelo menos não é cu. Tá falando comigo? Ele entrega o convite a ela e de fundo a gente vê os pais dos dois dando boa sorte a eles e fazendo um escândalo. Ele diz que os dois estão na mesma situação e um delinquente folgado zomba dos dois por virem acompanhados dos pais, mas o Anus passa reto. Após ser ignorado pelo Anus, ele fica puto, mas o Anus fala que o poder dele era tão pequeno que ele nem mesmo notou. Esse encrinqueiro então ameaça atacá-lo com suas chamas que segundo ele queimam deuses, mas o Anus apaga suas chamas apenas com o sobre, só que a sua voz dá uma ordem pra ele ficar parado. Essa ordem é como se fosse controle mental e ele é forçado a obedecer. O Anus então ordena ele a ficar ali pensando no que fez e vai embora deixando esse encrinqueiro completamente humilhado. Ele vai pra uma sala onde um pássaro explica que antes de entrar na escola, os alunos deveriam realizar uma prova que incluía um teste de aptidão mágica e um duelo entre os alunos. Somente os vencedores do duelo seriam aprovados nessa escola. Lembrando que essa é uma escola que prepara os alunos pra serem o próximo rei demônio. O Anus entra na arena pra duelar e seu adversário era aquele mesmo aluno encrinqueiro de antes. Larga do meu pé, Fulé. Ele começa a se achar e tentar rebaixar o Anus, dizendo que ele vai perder e blá blá blá, mas o Anus não dá conversa e já lança sua fala mágica pra tentar imobilizá-lo, mas infelizmente pra ele, esse cara chatão tava usando uma armadura anti-magia, que segundo ele bloqueava qualquer ataque mágico. Ele se gaba também da sua espada ser muito brava e aumentar sua magia em 10 vezes e parte pra cima do Anus que apaga as chamas da espada dele com um sopro. Esse cara só se ferra, mano. O Anus então diz que ele não tem chances de vencer e vai dar uma vantagem a ele. Ele vai só ficar parado e vai vencê-lo mesmo sem atacar e é exatamente isso que ele faz, fazendo esse cara sangrar apenas com a batida do seu coração. Calma, Anus. Você tá muito afobado. Esse cara que o anime não revela o nome, então até que ficar chamando ele de cara, acusa ele de apelar na luta e fala que ele não consegue vencer sem essa magia. Resumo da ópera. Ele consegue sim. Após matá-lo e revivê-lo diversas vezes, sim, ele faz isso. O cara finalmente desiste e admite a derrota dele. Ele não aguentou o poder do Anus. A cena corta com os alunos vencedores medindo o seu poder mágico em um cristal. A Misha, que é a garota de antes, consegue uma pontuação de 100 mil e o Anus diz que isso é bem impressionante. Quando chega a vez dele, ele bota a mão no cristal, mas ele quebra na hora e a Misha entende que o cristal quebrou porque o poder dele é grande demais pra ser medido. Na saída da escola, ele convida ela pra jantar na sua casa e ela aceita. Após entrar em casa, sua mãe pergunta a ele como foi a prova e ele responde que passou ganhando um abraço dela. Ela vê que ele trouxe uma garota pra casa e pensa que ela é uma pretendente dele. Seu pai faz a mesma coisa dizendo que tava orgulhoso dele, pois com apenas um mês de vida ele já tava dando uma de pegador. Sim, os pais dele falam que ele só tem um mês de vida, mano. A cena corta com ele e a Misha voltando pra escola. Eles conversam sobre seus familiares, mas logo são pegos de surpresa pelo irmão daquele cara que perdeu pro Anus, o Zerp. Seu irmão é o Lorde Demônio e queria matar o Anus por aparentemente ter zombado dos nobres e do seu ancestral que era o rei demônio mais forte de todos. O irmão desse cara aí, o Zerp, acredita fielmente que seu irmão vai dar um pau no Anus por ele, mas ele se irrita com seu irmão e o mata dizendo que a sua família não precisava de inúteis. Ele e seus homens então começam a preparar um ataque contra ele, mas de alguma forma ele consegue desestabilizar a magia deles e deixá-lo fora de controle. Ele fala pra eles controlarem a magia ou morreriam, mas eles não conseguem e a magia deles explode na cara deles. O Lorde Demônio, vendo que não pode, subestimá-lo decide apelar e usar uma magia que só os nobres têm acesso. Uma magia que só quem é da linhagem do rei demônio original, mano, o rei demônio mais forte, pode usar. Ele acerta o Anus com a magia, mas ela não faz efeito nenhum e o motivo é que essa magia não funciona em pessoas da mesma linhagem. Ah cara, então tu tá dizendo que o Anus na verdade é da mesma linhagem do rei demônio original e por isso é tão apelão? Não, na verdade ele é o próprio rei demônio original que reencarnou nessa era. Ele fala que vai dar uma chance a ele de vencer e usa uma magia de ressurreição dos mortos pra ressuscitar o irmão do Lorde como um zumbi. E seu irmão, que agora é um zumbi, tava com muita raiva dele, afinal de contas seu próprio irmão o matou. Os zumbis ganham um poder absurdo e agora o irmão dele tava mais forte do que ele. O Anus fala que se ele quisesse derrotá-lo, ele deveria fazer as pazes com seu irmão e lutar ao lado dele. Ele se recusa no começo, mas quando tava prestes a ir de base pelo seu irmão, ele o chama pelo nome. No entanto, isso não adianta e os dois morrem. Pois é, isso nem funcionava de começo, o Anus só enganou ele mesmo. O coliseu que ele foi preso começou a desabar e ele tirou todo mundo de lá em segurança. A cena corta com o Lorde Demônio e seu irmão vivos. O Anus diz a eles que eles têm muito a melhorar ainda e revela a eles que ele é o grande rei demônio do qual eles são descendentes. A cena corta pra dois mil anos atrás, na Era Mística, mostrando como o Anus foi parar no mundo moderno. Uma guerra entre humanos e demônios tava acontecendo e o grupo do herói aparece no castelo do Anus tendo uma conversa com eles. O Anus fala que tava cansado dessa guerra sem sentido e que queria botar um fim nela. E faria isso separando as raças e criando um muro entre os reinos do inferno, dos humanos, dos espíritos e dos céus. Além de instalar uma porta que só abriria em mil anos. Com isso, a guerra acabaria, mas pra isso tudo acontecer, ele teria que morrer. Mas fala que reencarnaria dois mil anos depois, o herói chamado de Canão. Então concorda em ajudá-lo e os dois formam uma parceria. O herói o mata e na sua morte, ele diz que se ele, no caso, o herói, reencarnar também daqui a dois mil anos, os dois seriam amigos. A cena corta com o Anus acordando como bebê no mundo moderno. A cena corta mais uma vez agora pra atualmente com ele na escola. Ele conversa com a Misha sobre o teste de admissão e descobre que foi mal no teste, pois o nome do rei demônio original, que é ele, foi repassado de forma errada nesses dois mil anos. Ele falou o nome certo, mas a escola levou como errado, já que, né? Eles pensam que o nome dele é outro. A professora deles entra em sala dizendo pros alunos formarem uma equipe. Ela fala que cada equipe precisa ter um líder e pede pros alunos que desejavam serem líderes que levantassem a mão, mas eles precisavam saber uma magia específica. Ela explica que essa magia era usada pelo líder pra fortalecer seus companheiros e o Anus levanta a mão e todos olham com desgosto. A professora diz que os híbridos não podem serem líderes, somente os puro-sangue, e a resposta dele é dizer que tudo que precisava fazer é provar que os híbridos não são inferiores aos puro-sangue. Ela sugere que ele faça um pacto com ela pra testar sua magia, mas se ele falhasse, sairia da escola e pediria desculpas. Ele aceita e faz o pacto com ela normalmente. Olhando a magia de perto, o Anus percebe um erro nela. Mas a professora diz que isso é impossível, pois ela foi criada por nobres. Com alguns ajustes na magia, o Anus dobra o poder dela e cala a boca da professora, que acaba aceitando ele como candidato a líder de um grupo. Ao formar os grupos, muitos queriam fazer parte do grupo da Sasha Necron, a irmã da Misha. Ela se levanta e vai até a mesa do Anus e começa a falar mal da Misha, dizendo que ela não é nem mesmo um demônio, cara, e nem até humana. Ela é apenas uma boneca vivificada por magia e não tem alma. O Anus então dá uma lição de moral nela, dizendo que ela não entende de magia, porque uma boneca mágica tem alma sim. Não sei como tem, mas se o Anus falou, então tá falado. Ela fica puta por ser contrariada e decide usar uma magia nele chamada Olhar do Não Sei O Que Lá, mas é claro que isso não funciona. Mas ele fala que o poder dela não é nada mal e convida ela pra equipe deles, pois ela poderia se aproximar da sua irmã, mas ela nega, dizendo que não considera a Misha sua irmã. Após a aula, ela desafia o Anus pra um duelo e ele aceita. O duelo seria em equipes e a equipe dela tinha vários membros, ao contrário da equipe do Anus, que tinha só a Misha e ele. Eles definem as regras do duelo e partem pro combate. Eu ia até contar a estratégia que eles meio que montam, mano, que envolvia criar três castelos com um sendo o real e outros de mentira e tal. Mas eu nem sei porque a Misha fez isso, sendo que o Anus aparece na frente da base do time da Sasha, quebra a barreira que envolvia a base dela facilmente e levanta a base dela com uma só mão. Não só levanta, como gira ela com o dedo igual o jogador da NBA gira a bola no dedo. Ele lança a base deles pra longe e acaba com o plano deles. Ela então reúne o poder de todos da equipe e usa pra fazer uma magia suprema, que eu esqueci o nome, mas basicamente é um canhão que dá uma bazucada na direção do Anus, que com apenas um dedo lança um pequeno fragmento de magia que atravessa a magia do time da Sasha e derrota todos eles facilmente. Após a derrota, ela pergunta a ele qual magia ele usou e ele responde que usou uma das mais básicas de todas. Se ela perdesse, ela se juntaria à equipe do Anus. Esse foi o combinado deles e como ela perdeu, bom, ela se junta à equipe dele. Ela fica de biqueira no começo, mas após ele elogiar os olhos dela, ela fica toda boba. A cena corta com o Anus levando a Misha e a Sasha pra casa dele. Sua mãe fica doida, dizendo que em um mês ele já conseguiu outra noiva e seu pai aparece dizendo que nem ele mesmo conseguiu ter duas, mano. E mais uma vez, eles entenderam errado a situação. Após o jantar, a Sasha pergunta pra Misha se ela gostava do Anus e ela responde que sim. Bem na hora, o Anus aparece e acompanha as duas até a casa delas. A Misha entra na frente e a Sasha fica ali pra conversar com ele. Ela agradece a ele por ter feito ela se reaproximar da sua irmã e ele diz que não foi nada. Em seguida, ela pede pra ele chegar perto dela e ao chegar, ela dá um beijo nele. Mas fica com vergonha e diz que foi só um beijo de agradecimento. Depois, ele se despede e vai embora e ela fala pra si mesma que foi bom ter conhecido ele antes de tudo acabar. O que quer que isso signifique? A cena corta com ela e a Misha conversando. Ela fala que assim como o Anus, ela é a única que consegue olhar nos olhos dela e pergunta a ela se ela poderia perdoá-la por tratá-la mal. Mas a Misha diz que não tem rincor dela e as duas se abraçam. O anime continua com ela perguntando ao Anus o que dá de presente a sua irmã e ele apenas responde que ela ia gostar de qualquer coisa vindo dela. Logo em seguida, a Sasha aparece ali pedindo a ele pra aceitar o pedido dos membros da equipe dela de se juntar à equipe dele, mas ele diz que negou, pois o poder dos três já é suficiente pra vencer. Mas ela fala que o mínimo de participantes são sete pra entrarem no torneio escolar. A professora da academia avisa os alunos que o rei demônio original tava previsto pra despertar aquele ano e por isso eles iriam ter um treinamento com magias superiores dos sete imperadores demônios anciãos pra se prepararem. O Anus não parecia entender, então a Sasha explica que após o antigo rei demônio, que é ele, morrer, ele criou sete subordinados usando seu sangue. Esses sete eram eles e eles foram os responsáveis por criar a academia que ele frequenta. Pra preparar os alunos pra chegada do rei demônio na era atual, o Anus acha estranho que apesar de eles serem da época dele, a academia sabia muito pouco sobre o rei demônio original e diz que eles deveriam ao menos saber quem ele é. Logo em seguida, um desses sete imperadores demônios, chamado Ivis, aparece ali e o Anus o chama com bastante intimidade, mas ele não se lembra dele. O Anus então diz que é ele, de dois mil anos atrás e mesmo assim ele não o reconhece, dizendo que perdeu as memórias de dois mil anos atrás e só lembra do seu mestre, o rei demônio original. O Anus se levanta e bota a mão na cara dele, tentando fazê-lo lembrar, mas pelo visto não consegue, pelo menos ele entende o porquê dele perder a memória e após isso ele o solta e manda ele continuar a aula. Todo mundo fica sem entender nada do porquê ele não levou uma punição, afinal ele deu uma mão usada na cara do maluco. A cena corta após a aula com o Anus conversando com o Ivis, que explica a ele que se lembrou de algumas coisas de dois mil anos atrás. O Anus explica que usou um feitiço pra voltar suas memórias no tempo e assim ele lembrar, ele entende que as pessoas da academia não entenderam o nome dele errado, mas alguém começou a se passar por ele há dois mil anos atrás, tendo um nome diferente. O Ivis pergunta quem é, mas ele responde que não sabe. O Ivis diz que vai se manter neutro em relação a isso, pois não sabe se o Anus tá mentindo em vai embora. A cena corta pro dia do exame da academia, que seria em um labirinto dentro de uma dungeon. Cada grupo de alunos iria competir recolhendo itens mágicos, armas, proteções e tudo mais, tá ligado? E tudo isso valeria pontos. Grupos e mais grupos de alunos saem correndo, tentando pegar vantagem, enquanto o Anus fica lá de boa, só paradão na dele sem pressa. Claro que as duas reclamam e ele explica que não precisa ter pressa, pois lá no fundo da dungeon tem um cajado que ao ser pego, eles ganhariam a nota máxima. Mas segundo as duas, é impossível pegar o cajado, nem os professores conseguiram chegar tão fundo assim na dungeon. Pode até ser impossível, mas não pro nosso querido Anus. O Anus vai fundo facilmente. Chegando aonde fica o cajado, a Sasha pergunta se pode pegar nele e o Anus responde que sim. Ao lado tinha uma sala com vários tesouros e o Anus chama a Misha, dizendo que pra ela pegar algo que combinava com a Sasha pra dar de presente a ela pelo seu aniversário. Ele descobre que ela também tava de aniversário por serem gêmeas e ela escolhe uma roupa de fogo pra Sasha. Ela leva a desejando um feliz aniversário e a Sasha agradece, mas diz que não precisava, pois não trouxe nada pra ela. Mas a Misha fala que não queria nada. Ela pede pro Anus esperar na outra sala, pois iria se trocar e quando ele volta, ele vê a Misha com uma faca cravada no peito. Quem fez isso foi a Sasha. Ela enganou a Misha fingindo fazer as pazes com ela e o Anus, dando um beijo nele pra que pudesse pegar o cajado pra ela. Se o Anus a atacasse, a faca iria automaticamente perfurar a Misha mais fundo ainda, porém ele já tinha curado a Misha assim que a viu e apenas colocou uma ilusão de que ela ainda tava ferida pra enganar a Sasha. Ele explica todo o plano dela mostrando que entendeu e também porque a gente precisa saber o plano pra entender a história, né? E deixa a Sasha sem saída. Ele imobiliza ela com uma magia e pergunta o que ela realmente queria, mas a Misha interrompe ele e pede pra ele perdoá-la. Ele então a solta e ela vai embora. O Anus então diz a ela que também tinha uma pergunta a ela, no caso, a Misha, pois sabia que tinha algo errado com ela. Ela então revela pra ele que no seu aniversário de 15 anos, ou seja, no dia seguinte ela ia desaparecer. Ele pergunta se tem relação com ela ser uma boneca mágica, mas ela responde que não e que Misha Necron, no caso, ela a princípio não existe nesse mundo. Ué, como assim não existe se ela tá bem ali? E por que raios a Sasha traiu ela pra pegar o cajado? Se tu tá com essas dúvidas, comenta muito pedindo a parte 2 do vídeo e deixa teu like pra mim saber que tu gostou e quer continuar a acompanhar essa história cheia de mistérios que deixa escobido no chinelo. Pra resumir, a parte 2 só depende do desempenho desse vídeo, então dá uma moral aí, mano. Tamo junto. Pra resumir, a parte 2 só depende do mundo.